Esta quinta-feira, dia também conhecido como hoje, é o último dia de funcionamento das agências bancárias para atendimento ao público. A partir de amanhã, as agências ficam fechadas e só abrem no dia 2 de janeiro. Mas você já está vendo ele aqui, o rapaz sorridente no centro de Aracaju, é que vai nos trazer essas informações. Vinícius, mais uma vez, seja bem-vindo e agora boa tarde para você e nos conte como é que vai ser esse funcionamento. Oi Lucas, agora sim, boa tarde para você e para todos. Hoje a gente já imagina o corre-corre que está atrás desses serviços bancários em várias agências aqui da capital sergipana. É claro que apesar da FEBRABRAN, a Federação Brasileira dos Bancos, ter anunciado esse fechamento na sexta-feira, logo no início dessa semana, justamente para as pessoas se programarem e verem de forma antecipada para evitar filas, evitar demora, vir de forma mais tranquila, justamente para evitar tudo isso. Mas mesmo assim, tem brasileiro que é brasileiro, sempre deixa as coisas, claro, para cima da hora. Então a gente percebe que hoje a movimentação estava intensa. A nossa equipe de reportagem já está desde mais cedo indo em várias agências bancárias para justamente verificar como é que está sendo essa movimentação. E o fluxo de pessoas realmente foi bem maior logo no início da manhã. Pessoas que, principalmente os idosos, outras pessoas também estavam em busca de serviços, por exemplo, com uma prova de vida que hoje é o último dia, a data limite. A gente sabe que esse retorno previsto do expediente está para a próxima segunda-feira, no dia 2, agora de janeiro. Mas alguns serviços a pessoa pode ser que perca, por exemplo, o benefício, o exemplo dessa prova de vida. Então, hoje o dia está muito movimentado. A Febrabran alegou que esse fechamento já é quase que uma tradição de final de ano. É um período, inclusive, para eles se reorganizarem e reabrirem na próxima segunda-feira para que dê continuidade a todo esse expediente e acesso aos serviços para toda a população aracajuana. Esses serviços vão desde um saque nos caixas eletrônicos, retirada de extrato, até aqueles mais específicos, em que a pessoa precisa, de fato, entrar na área do atendimento para realmente conversar com o agente bancário, para aí sim, hoje, no caso, seria, portanto, o último dia. Então, como eu disse, esse fechamento vai ser a partir de amanhã. Então, hoje, ainda é meio dia e quinze, por aí meio dia e vinte, ainda há tempo das pessoas ainda estarem correndo, resolver essas pendências bancárias, caso elas não consigam ir ainda no dia de hoje, agora só, infelizmente, deixar para o próximo ano, né, Lucas? Para a próxima segunda-feira. No entanto, a Federação, ela alegou que mesmo durante esse final de semana, feriado, as pessoas que não, né, que consequentemente não puderam vir presencialmente nas agências bancárias, elas podem, claro, estarem utilizando o modo dos canais digitais das agências, tanto através do aplicativo, o Internet Banking, para quem sabe, claro, mexer com esses aplicativos, por assim dizer, caso contrário, elas podem também estar resolvendo todas essas pendências e tendo acesso a vários desses serviços através, claro, dos caixas eletrônicos, caixas 24 horas, que estão certamente espalhados em várias regiões aqui da capital. Então, recado dado, Lucas, é mais um papel social aqui do Sistema Atleta de Comunicação e está alertando essas pessoas para, quando chegar nessa sexta-feira, não darem de cara com a porta, né? Então, na próxima segunda-feira, quem não conseguir até o dia de hoje, na próxima segunda-feira, expediente normal nos bancos aqui na capital sejipana. Lucas? Perfeito, Vinícius. Obrigado pelas informações. Só reforçando, então, lógico, os bancos não abrirão amanhã, mas, por exemplo, se você tem um boleto que vence amanhã, amanhã conta como se não fosse um dia útil. Então, esse boleto pode ser pago na segunda-feira sem nenhum tipo de dificuldade, tá bom? Fique alerta aí, atenta ao seu direito, para amanhã você não estar desesperado por pagamento do boleto. Agora, outro serviço, esse, se você tem que resolver ainda esse ano, resolva logo, porque depois de hoje, só próximo ano. Vinícius, obrigado mais uma vez pelas informações, querido. Forte abraço.